Tá calada, somos rap, rap é o eco dos poeiros Gerações nos ouviram, os que não podiam ter rádio Leram, os que não sabem, eu lê, me viro Distinguir o coração, mensagem clara de que a tropa Precisa da informação, precisa da informação Precisa pra que no fim possa provar que a bala vindo Lutou, tô perdida sim É a guerra, neguinho, pode correr, não tem Fumação, ouço chamar meu nome, não vejo ninguém Vários sumiram, as famílias estão sem notícia Mancha vermelha na de semelope, na mão do polícia Gera, neguinho, nós somos a guerra, neguinho Vivemos a guerra, neguinho, sofremos a guerra, neguinho Nós somos a guerra, neguinho, vivemos a guerra, neguinho Sofremos a guerra, neguinho Ontem eu te encontrei, tipo, tudo bem, como vai Tudo bem, como vai Tudo bem, tudo vai Tudo bem, tudo vai Ontem eu te encontrei, tipo Tudo bem, como vai Tudo bem, como vai Tudo bem, como vai Eu dormi, acordei, tipo Tudo bem, tudo vai Tudo bem, tudo vai Tudo bem, tudo vai Oi Muito importante pra mim, acho que é um espaço incrível, um espaço de resistência A galera toda da produção faz um trabalho muito bom, assim, que é muito importante pra área, tá ligado? Na hora do caô ninguém marca Não quero ser heroína pura, que heroína mata Deixamos nossa marca Me chamei de craque porque eu tô marcando mais gol que a mata Negra e favelada, carioca da gema Negra e favelada e educada, terror do sistema Negra sábia, quem sabe um dia negra rica Sei como é que é nada se leva dessa vida Essas vozes me perseguem dia após dia Eu sou as vozes das crianças da periferia Obrigado por comparecerem, obrigado pelo projeto, parabéns aí pelo espaço, parabéns Natura a todo mundo que tá fazendo isso acontecer Eu agradeço pela confiança